Música 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 Hoje eu vou tudo perto Hoje eu vou chegar No palquinho de graça Peça bem pra você falar Hoje eu vou tudo perto Hoje eu vou chegar No palquinho de graça Peça bem pra você falar Hoje eu vou tudo perto Porque eu não me vou chegar Música 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 Música